Um preso me pediu um doce e o meu motoboy foi parar na cadeia. Enquanto eu vou montando esse açaí pra dar de presente pra um seguidor daqui, eu vou contar essa história cabulosa que aconteceu comigo e com o meu motoboy. Se tu quer concorrer a um pote de açaí, curte esse post, comenta de que cidade tu é e clica na bandeirinha até ela ficar amarela. Era 2020, na época tava bombando o pote da felicidade. E eu vendia horrores de pote de felicidade aqui na minha cidade. Porque era época de pandemia, então eu tava vendendo muito por delivery. Um belo dia, chegou uma mensagem no WhatsApp pedindo 5 potes de felicidade de ninho com Nutella. Eu achei meio estranho, porque no perfil do WhatsApp não tinha foto. Mas mesmo assim, eu atendi prontamente o pedido do cliente. Ele me enviou o endereço, até então eu não sabia onde era. Fiz os potes de felicidade que ele havia me pedido e chamei o meu motoboy. Depois de 10 minutos, ele chegou pra pegar a encomenda. Depois de 2 horas, o meu motoboy me ligou desesperado pedindo o advogado. Os policiais estavam alegando que ele tava levando droga pra o preso. Desliguei o telefone e larguei tudo que tava fazendo pra ir atrás de um advogado pra tentar tirar o meu motoboy o mais rápido possível de lá.